Oi queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. O vídeo de hoje de usados da semana, vídeo que vocês adoram e vocês me pedem. Mas é um vídeozinho que dá um trabalho pra fazer, mas eu adoro fazer ele. Mas ele requer mais tempo, então quando tá muito corrido eu não consigo trazer o vídeo pra vocês. Hoje mesmo foi uma correria pra conseguir gravar, mas eu tô aqui. Porque semana que vem eu acho que eu vou tá viajando pra trazer novidades pro site. Então acredito que não vai ter o vídeo de usados da semana porque eu viajo no sábado. Então acredito que eu não vá conseguir trazer pra vocês. Então hoje eu não podia falhar, né? Hoje eu tinha que trazer pra falar um pouquinho pra vocês desse monte de cheirosos maravilhosos. Teve coisa que chegou, tem novidade, tem lançamento. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Nós temos agora vários parceiros aqui do canal, eu tô super feliz. Tem cupom de desconto pra vocês. Então tem da Natura, tem Eldora, Jiquiti, tem Boticário, tem de tudo, pessoal. Eu vou falando pra vocês quem são os nossos parceiros, tá? Vou começar falando. Ai, não se esqueçam de deixar aquele like aqui no canal, se inscrever, ativar o sininho. Que é super importante pro nosso canal seguir crescendo. Assim vocês incentivam quem tá aqui do outro lado, né? Gravando, passando esse monte de perrengue que eu falei pra vocês. De gravação, de conseguir ângulo, vai, monta, arruma, ajeita. É uma função, gente. É uma função mesmo, mesmo, mesmo. Por isso eu acho que tem muita gente que acaba desistindo, né? Porque realmente é algo que requer tempo, requer dedicação. Não é nada simples mesmo. Agora, estando desse lado de cá, eu percebo, né? E valorizo mais ainda. Eu nunca desvalorizei o trabalho de ninguém, né? Mas mais ainda agora eu valorizo quem trabalha com redes sociais. É um trabalho difícil, gente. E não para nunca. Nunca, nunca, nunca. A gente tá sempre tendo que gravar ou pensar vídeo pra vocês. Então é realmente trabalhosinho. Não vou dizer que não é. Porque realmente é sim, tá, gente? Mas quando a gente fala do que a gente ama, né? Eu amo perfumes. Pretendo, enquanto eu conseguir, fazer vídeo pra vocês aqui pro canal. Então vamos começar. Vou começar falando de um maravilhoso da Natura. Esse hidratante de castanha. Que eu sou apaixonada. É um hidratante super nutritivo, gente. Deixa a pele, assim, com um vício lindo. Eu adoro os hidratantes da Natura, né? Vocês sabem. São dos meus favoritos nacionais. Eles nutrem muito a pele, realmente. Esse aqui de castanha, tá? Eu gosto muito do leite de banho também dele, tá, gente? É maravilhoso. E nós temos cupom de desconto com a nossa consultora Natura Parceira. Em janeiro ainda é o Lívia Janeiro, tá, gente? Depois vai ser Lívia Fevereiro. Eu vou deixar o link do espaço digital dela. E vocês coloquem o cupom. Tá dando 15% a mais. Mesmo em produtos que já estão com desconto, tá, gente? Um outro que eu amo também é a polpa da Natura de mãos, tá? Essa aqui é de açaí. Mas eu usei muito a de castanha também. Em termos de hidratação, a de castanha é minha favorita. Mas aí, de vez em quando, eu jogo do cheirinho. Que era um cheirinho diferente, pego outra. Agora eu peguei o... De açaí. Que é energizante, reenergizante das mãos, tá, gente? Maravilhoso mesmo. O de açaí também, tá? E aí eu usei da Natura também o óleo de ameixa e flor de baunilha. Que eu tô tentando acabar com ele, né? Falei pra vocês. Porém, tô com um pouquinho de pena porque ele saiu do catálogo, né? Vocês me informaram que ele não tá mais no catálogo. É uma pena porque eu gostei demais desse ameixa e flor de baunilha. É um frutadinho docinho que vai com muitas fragrâncias. Bem versátil. Gostei muito, muito dele. Usei também da Eudora. Amora silvestre, que eu sou apaixonada. Esse aqui, o de baunilha, gente, são os meus favoritos. E aí eu usei um splash de amora da Eudora também, que eu gosto muito, tá? É um cheirinho bem, bem de frutas vermelhas mesmo. Puxando mais pra essas frutas roxas, essa amora, um toque de cassis também. Algo assim bem, bem carregado mesmo nessas frutas silvestres. Eu gosto muito, né, gente? Adoro frutas vermelhas, frutas roxas. Pra quem gosta dessa pegada aqui. E combina super bem com hidratantes que tenham frutas vermelhas também, tá, gente? Eu uso muito esse aqui com hidratante de frutas vermelhas também, tá? Fica maravilhoso. Um outro também que eu gosto muito, gente, que é da Victoria's Secret, que é o Forbidden Berries. Esse aqui eu gosto muito de usar também com perfumes, com fragrâncias, que tenham frutas vermelhas, tá? Que tenha morango, que tenha framboias. Eu sinto aqui a junção das duas. Não é um doce enjoativo, não é um doce gourmet, não é um doce muito abaunilhado. É o docinho mais mesmo das frutas, tá? É mais esse tipo de docinho que ele tem, tá, gente? É mais o docinho, assim, das frutas, realmente, que ele vai ter pra gente, né? E usei, combinando com esses hidratantes, o Secret Kisses da Mahogany. Gente, eu tô apaixonada por essa fragrância. Apaixonada, encantada. Tô amando. Esse aqui, ele tem um cheiro... Esse aqui sim, gente, é o cheiro, assim, de... Aqueles ploc... Não é ploc, é aquele chicletinho de uva que tem. Babalu, babalu de uva, tá? Assim, ó, muito babalu de uva. Ele tem uma saída bem explosiva de babalu de uva, mas ele segue assim, como uma uva, na minha pele. E eu tô usando ele vários dias seguidos. Ele não fixou tanto na minha pele, tá, gente? Aqui eu vou botar. Ai, maravilhoso. Quem gosta de cheiro de uva nos perfumes, sério, precisa conhecer esse aqui. Mas já aviso, tá, gente? Ele não fixou tanto e não projetou muito longe na minha pele. Uma projeção, ele é mais intimista, tá? Mas eu amei tanto esse cheirinho que eu não me importo de reaplicar. E eu até nem sei em qual fragrância esse aqui é inspirado. Se alguém souber, depois me fala. Porque eu realmente não sei em qual Secret Kisses é inspirado. E se ele realmente é inspirado. Porque eu não tenho muito contato com a Mahogany. Não é uma marca, assim, que eu conheça muito, tá? Que eu domine muito pra falar pra vocês. E o que eu tô mais chocada é que eu usei ele um monte. E olha só, ele não baixou. Ele praticamente não baixou. E eu já usei, assim, ele muito, muito mesmo. Vários dias eu tô usando e tomo banho dele. E não baixo. Não baixo. E aí nós temos a nossa consultora parceira aqui no canal, tá, gente? Que eu vou deixar aqui pra vocês. É a Thaís. Ela é uma fofa. Ela tem Shopee. Ela faz Shopee pra vocês, tá? Ela tem Insta também. Eu vou deixar pra vocês o link dela, tá? Da Thaís. E vocês têm que informar que são meus inscritos, tá? Meus seguidores. Porque ela dá desconto, tá, gente? Então, tudo que vocês comprarem, Boticário. Ela tem Eldora, Jequiti, Avon, tá? Todas essas marcas. Ela tem Avatin. Ela tem também Raku. Então, ela tem várias e várias marcas diferentes. Agora, eu tô louca pra receber a minha caixinha. Que vai vir aquela linha do Boticário de Pêssego. Eu tô super curiosa naquela linha. Vou contar tudo pra vocês, tá? Maravilhoso. Secret Kisses. E eu acredito que ela tenha, tá, gente? Ela tem vários produtos à pronta entrega. E o bumbum de pêssego, ela tem a pronta entrega, tá, gente? Usei o Cipassione Hidratante, tá? Esse aqui é o hidratante do Cipassione EDP. E eu usei ele com o meu Cipassione Intense, tá, gente? Eu usei ele. Esse aqui é o Intense. É maravilhoso. Tem resenha dele aqui no canal. Carregadíssimo no cassis, tá? Super carregado. Tem aquele DNA do Cipassione tradicional, tá, gente? Tanto que combina super bem esse hidratante com esse perfume. Porém, ele realmente é mais intenso, ele é mais encorpado, ele é mais fechado, tá? Ele é um pouquinho mais fechado, mais noturno até, um pouco, do que o EDP. Mas ainda dá tranquilo pra ser usado durante o dia, tá? Eu desapeguei do meu EDP, mas eu já quero ele de volta, porque no EDP eu sinto mais o abacaxi, tá? Aquele frutadinho, o abacaxi ressalta mais. Esse aqui é uma explosão de cassis, tá? Bem marcante, tem resenha dele aqui no canal, mas eu amo ele de paixão. E dá tranquilo pra trabalhar, tá, gente? Dá tranquilaço. Mas ele, assim, comparando com o EDP, ele é um pouquinho mais noturno, tá? Usei também Instance Baunilha, que é um hidratante da Eudora, que eu recomendo demais pra vocês também. Né? Vocês já estão carecas em ouvir falar sobre ele. E a Thaís tem, tá, gente? Então, assim, ele é maravilhoso, super versátil. Ele hidrata bem a pele. E tem esse toque de baunilha. Então, tudo que é perfume docinho que a gente tenha com baunilha, tu pode usar com esse aqui que vai ficar perfeito, tá? Pode usar sem medo de ser feliz, porque ele vai ficar perfeito mesmo. Usei também da Victoria's Secrets o Hologlum, esse Body Splash aqui, que tem um toque de cacau. É um floral frutadinho, adocicado, tá, gente? Ele puxa mais pro floral, delicadíssimo, nada bomba, muito fácil de agradar. Eu acho ele uma delicadeza, eu sou apaixonada por ele. E fora essa embalagem, né, gente? Todo holográfico, olha só. E tem, parece que, fitas, né, passando na volta dela. Eu achei muito lindo. E gostei demais, tá, gente? Super indico pra vocês esse aqui, o Hologlum. Gostei muito, muito dele. Um outro também que eu usei essa semana, tenho usado ele pra dormir também, que eu amo, é o Pink 24K Coconut. Ele apareceu também no meu vídeo que eu fiz com a Thaís, né? A gente fez aquela collab super legal pra vocês. E ele fixa bastante, tá, gente? Então, se tu procurar algo que fixe, vai nele. Mas tu tem que amar a nota de coco, porque ela grita aqui nessa fragrância, tá? Esse aqui é um cheiro de sorvete de coco. Fica muito, muito com essa pegada de sorvete na minha pele. É como se fosse um coco gelado. Doce, bem docinho. Bem gourmand, tá, gente? Bem, bem gourmand. Tem que amar essa pegada aqui. Mas quem gosta dessa vibe, vai amar. Não tem como não amar. E usei também o Scandalous, que tem no site, tá, gente? Eu vou deixar também o site, nosso site da Perfumeterapia aqui pra vocês. O Scandalous tem pralinê, tem framboesa pras formiguinhas, tá? Esse aqui também. Não é tão doce quanto o 24K Coconute, tá? Ele é um pouco menos doce. Mas é sim, bem docinho. Marcante, envolvente, sensual. Ele tem também esse toque. Eu sinto nele um toquezinho de cacau, tá, gente? Um toquezinho, assim, de cacau eu sinto. Eu acredito também, e sinto esse pralinê também dele. Mas sinto aqui como se fosse uma pegadinha de cacau. Não é um cacau doce demais. Não é também um cacau com uma pegada masculina. Eu tenho alguns perfumes com nota de cacau que puxa pro masculino, tá, gente? Esse aqui não. Nada disso. Tá? Pode ir. Sem medo. Ai, estoque de framboesa com cacau com pralinê. Nossa, é delicioso demais. Sou apaixonada por ele. Gosto muito, muito mesmo. E é um dos que eu teria backup, viu, gente? De tanto que eu gosto. É que como eu tô sempre adquirindo muita coisa pra poder falar pra vocês, não dá pra gente ter backup de tudo, né? Mas, assim, ó, teria tranquilasso o backup dele, tá? Outro que eu tenho usado muito, porque tá super calor, é meu amado Imperatrice, da Dolce & Gabbana. Esse aqui também eu consigo, se alguém quiser, tá, gente? Por encomenda. Ele é maravilhoso. Tem resenha dele aqui no canal. É melancia purinha, tá, gente? Melancia, kiwi. Ai, que delícia. E ele fixa e projeta super bem na minha pele, tá, gente? Super, super bem. Ele consta como um EDT, um toalete, mas na minha pele ele se comporta como um EDP, tá? Um parfum. Ele fixa e projeta super, super bem mesmo. Fica realmente como um parfum na minha pele. Um outro bem delicadinho é o Guerlain Bloom of Rose EDP. Amo essa fragrância aqui. A saída dele não me ganha muito, não sou tão apaixonada. Mas conforme ele evolui, gente, ele fica perfeito demais. A lavanda aqui é mais delicada e a baunilha também. É bem princesa, é bem pra quem gosta de fragrância delicada, sutil, suave. Ótimo pra trabalhar também, não vai incomodar ninguém. No calor também ele não vai incomodar, gente. Maravilhoso, super indico pra vocês. Uma outra fragrância que eu usei pra trabalhar esses dias foi o My Burberry EDP. Eu sou apaixonada por esse perfume aqui. Ainda bem que eu comprei o litrão dele, porque eu gosto muito dele. Gente, perfume chique, elegante. Cheiro, assim, de mulher que tá bem vestida, sabe? Me remete àquela mulher, assim, muito elegante, muito bem vestida. Ele é muito bom. Muito, muito bom. Sem ter aquela pegada, assim, de cheiro de... Ai, assim, vintage, sabe? Porque tem algumas fragrâncias muito elegantes que são vintages, né? Esse aqui eu não acho. Não sinto esse toque vintage, tá? Ele é, assim, um floral muito elegante. Ele tem um toquezinho de couro muito, muito gostoso, mas é suave, tá? Não é um couro gritante, não, porque não é uma nota que eu curta muito a nota de couro, tá? Agora eu vou falar de um outro que é perfumão. Esse aqui é perfumão, gente. Perfumão. Perfumão, assim, ó. Mas pensa num perfumão. Gigi da Vatim. Esse é tu quer, assim, causar. Tu não quer passar desapercebida. Vai nele. E eu achei que eu não fosse gostar dele. Eu imaginava ele, assim, de uma outra forma. Né? Com incensado. Não sei. Eu imaginava ele diferente. E eu amei, tá? Então, assim, ele me surpreendeu porque eu não imaginava gostar e eu acabei gostando muito dele. Eu tô testando ele pra trazer resenha pra vocês. Ele tem bastante frutas. Ele tem ameixa, ele tem damasco. Se eu não, ele tem damasco também. É muito bom. O frutado dele fica bem, bem aparente na minha pele. Muito bom, realmente. Gente, uma joia da perfumaria nacional. Finalmente eu pude conhecer o Gigi graças à Thaís, que é uma fofa. Ela tem um kit dele lindo, gente. Lindo. Que foi o que veio meu, que é 30ml, tá? Então, se tu quer conhecer a fragrância, mas tu não quer comprar o frascão, compra o kit com a Thaís. Se eu não me engano, com o desconto ele sai em torno de 70... Menos de 80 reais, tá? 70 e alguma coisa. Muito lindo o kit. Vem um sabonetezinho. Eu acho que eu mostrei ele nos últimos anos da semana pra vocês. Então, vão lá e peguem esse kit, porque vale muito a pena conhecer o Gigi dessa forma, tá? Até porque ele é um perfume marcante. Então, eu acredito que até tu secar um frasco desses, ele vai durar super bem. Porque ele tem um desempenho ótimo na pele também. Eu quero testar mais. Aí digam que vocês são meus seguidores, que tem desconto pra vocês. Falando em perfumão, usei meu Elissaab in white também. Gente, o perfume é esse. Maravilhoso. Eu acho que ele foi descontinuado. E se alguém quiser ele, eu consigo, tá? Ele é muito bom. Tem resenha dele completinha aqui no canal também. Tem uma flor de laranjeira magnífica aqui. Ele tem um toque ambarado também. O âmbar dele é bem presente. Gente, muito, muito bom. Ótimo pra trabalhar. Elegantérrimo. Também sinta aquele toque vintage, sabe? Eu falei no vídeo dele, assim, ele sempre tá nos meus vídeos perfume com cheiro de riqueza, com cheiro de rica. Porque realmente, assim, ó, pra mim, o maior representante dessa categoria é ele, tá? Ele, pra mim, ganha disparado nessa categoria. Porque ele é simplesmente fenomenal, sensacional. E ele foi criado pras noivas. Então, imagina o impacto dessa fragrância aqui. Que o Eli Saab, né, que é um estilista de alta costura, criou pras noivas dele. Então, vocês não... Vocês imaginem, né? Ele não ia criar pouca coisa. Pensem no valor daqueles vestidos que ele faz. O perfume que ele criou pra tal altura daqueles vestidos maravilhosos não podia ser fraco, né, gente? Não tinha como ser fraco. Usei também nos dias que estavam muito quentes aqui. Fez em torno de 15 dias de calor extremo na minha cidade. Sábado passado tava 63 graus a sensação térmica aqui, gente. Então, tava... Porque, às vezes, aqui no sul, o pessoal pensa que não faz calor, né? Que é só frio. Não. É frio no inverno, só que o calor é extremamente quente no verão. É muito quente mesmo. Porque é úmido. Então, fica aquele calor que te sufoca. É horrível, gente. O calor aqui é bem forte mesmo. Então, naqueles dias que tava bem quente, eu usei o frescor de maracujá. Gosto muito dessa fragrância aqui da Natura. Vou deixar o espaço digital da nossa consultora parceira aqui embaixo pra vocês. E nós temos cupom de desconto com ela, que é o Lívia Janeiro. Gosto demais dessa fragrância. Usei também o Valentino Born in Roma. Eu confesso que esperava um pouquinho mais dessa fragrância, tá, gente? Mas ele me rende elogios, tá? Eu usei ele. Meu marido, que quase nunca elogiou, elogiou. Então, ele rende elogios. Ele tem um... Sinto um atalcadinho suave nele. Ele é gostoso, tá? Ele é gostoso, sim. Não teve um desempenho tão, assim, 10 horas, não. Eu preciso testar mais ele pra trazer resenha pra vocês. Me contem se vocês querem resenha desse Valentino que eu trago pra vocês. Mas foi uma saga. Eu consegui ele num desapego, porque eu não tava conseguindo esse perfume aqui em lugar nenhum. E aí, achei um desapego dele e comprei. E recebi, gente, da Too Fix. Fazer tempo que eu não recebi nada deles. Que foi o Too Fix Shine. Too Shine, que é lançamento autoral da marca, tá, gente? Maravilhoso. E também o Inspire me ganharam demais, tá? Esses dois aqui, gente, sensacionais. E vocês têm também cupom de desconto, que é Livia15, tá? Que vocês podem usar lá no site deles. É maravilhoso, gente, maravilhoso. Tô encantada com o Shine. Ele é um floral luminoso, aberto, alegre. Eu já usei ele pra trabalhar. Ai, gente, é muito bom. A Too Fix acertou em cheio com essa fragrância aqui. Ele tem um buquê também de flores muito elegantes, muito chiques. É um floral, tá? E teve um desempenho super bom, gente. A Too Fix não decepciona na minha pele. Gosto muito. Quem conhece, me deixa aqui nos comentários o que achou. Quem não conhece, gente, vale muito a pena conhecer mesmo. Vocês sabem que eu só indico, realmente, perfumes tanto importados quanto inspirados, que eu realmente gosto. E eu gostei muito desse aqui mesmo. E também o Too Inspire. Esse aqui, gente, ele foi criado, voltado pro público masculino. Mas eu achei ele extremamente compartilhável. E amei usar ele, porque ele tem um atalcadinho. E eu amo fragrância atalcadinha. Vocês sabem. É muito, muito bom. Ele fica um atalcadinho na pele. Maravilhoso. Super indico pra vocês ficarem aconchegantes. Fica aquele cheirinho assim, meio de limpeza. Com atalcadinho junto, sabe? Too Inspire me ganhou muito também. É masculino, mas eu vou usar. E olha que eu não sou muito de usar perfumes masculinos, viu? Se vocês forem lá no site da Too Fix, vou deixar o link da Too Fix pra vocês também. E o cupom de desconto, que é Livia15, tá, gente? E vocês podem ir lá. E vocês vão ter 15% de desconto. Eu preciso trazer resenha dele pra vocês. Quero trazer também resenha do perfume da Jequiti, do Patrícia Abravanel. Quero trazer resenha do Gigi. Quero trazer resenha dos perfumes da Asa também, gente, que são muito, muito bons. Vou trazer resenha pra vocês desses perfumes. Me contem qual resenha, ou quais vocês querem primeiro, que eu vou fazer aqui pro canal. E me contem o que que vocês usaram nessa semana, que foi muito quente, né? Acredito que meio que generalizado o calor. Me contem que eu vou mais saber. Um beijão em todos vocês. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.